E tem uma grande expectativa nessa quinta conferência, porque nós vimos das discussões desde 2003 da primeira conferência e que a gente está com a expectativa que essa quinta seja o fechamento exatamente com a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é exatamente onde a gente sabe que vai normatizar toda a política a nível nacional das políticas que compõem a Política de Desenvolvimento Urbano e com certeza vai definir tanto papéis do governo federal, governo municipal e estadual para que essa política seja realmente efetivada em todos os municípios brasileiros. E como o tema é um tema que eu acho que é muito apropriado, que é a reforma urbana já, convoco toda a população, tanto do nosso Estado como da população brasileira, que participe das discussões para que a gente construa um sistema exatamente, eu acho, de acordo e que tenha uma realidade e que traduz a realidade de todos os municípios brasileiros. Quinta Conferência Nacional de Cidades, de 20 a 24 de novembro. Saiba mais em cidades.gov.br barra 5 Conferência.